olá tudo bem com vocês então hoje eu vou fazer um square ok um motivo quadrado tá então aqui eu vou começar não vou apertar aqui tá já conto 1 2 3 4 5 6 correntinhas eu venho nessa primeira que eu não apertei e faço um ponto baixíssimo ou subir 3 correntinhas equivalente a um ponto alto então eu vou fazer um ponto alto então já tenho dois três quatro cinco e assim eu vou seguir fazendo até completar 16 pontos ok contando com essas três correntinhas chegando aqui no final ponto 12 aqui na terceira correntinha fecha um ponto baixíssimo aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer uma correntinha e um ponto baixo 12345 correntinhas vou pular um ou no seguinte um ponto baixo 12345 correntinhas eu vou pular um tá bem no seguinte e faço um ponto baixo 12345 correntinhas por um ou no seguinte passa um ponto baixo então é assim que vou seguir fazendo então aqui no final faço duas correntinhas uma laçada aqui no ponto baixo inicial faço um ponto alto ok então aqui eu fiquei com uma duas três quatro cinco seis sete oito argolinhas eu vou repetir mais uma vez faço uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo 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 tá vou fazer isso mais uma vez então aqui vou terminar da mesma forma tá duas correntinhas um ponto alto aqui no ponto baixo ok faço uma correntinha e começo fazendo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na próxima argolinha vou fazer um ponto alto 234 pontos altos uma duas três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar 234 pontos altos 123 correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo 123 correntinhas aqui no seguinte eu vou repetir o meu leque tá então vou fazer quatro pontos altos quatro pontos altos uma duas três correntinha e mais quatro pontos altos aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas e aqui vou repetir novamente ok quatro pontos altos três correntinhas quatro pontos altos tá chegando aqui eu faço uma correntinha um ponto alto aqui no ponto baixo ok faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas agora vou dar uma laçada aqui entre um ponto alto e outro bem aqui ó nesse espaço tá vou fazer um ponto alto sem terminar vou repetir entre um ponto e outro bem aqui no meio um ponto alto sem terminar novamente entre um ponto e outro um ponto alto sem terminar arremato uma duas três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 uma duas três correntinhas e aqui vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá entre um ponto e outro um ponto alto sem terminar entre um ponto e outro aqui no meio deles um ponto alto sem terminar novamente mais uma vez arremato uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo um ponto baixo 1 2 3 4 5 aqui no espaço um ponto baixo então agora é só repetir três correntinhas entre um ponto e outro um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte sempre pegando assim tá entre um ponto e outro ok ok 123 correntinhas e aqui eu faço meu leque de cinco pontos altos 2 3 4 5 faça as três correntinhas e aqui eu repito novamente tá meus três pontos altos fechados juntos pegando assim dessa forma entre um ponto e outro ok arremato uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 aqui no espaço um ponto baixo e aí eu começo novamente três correntinhas e faço aqui no próximo cantinho então aqui vou dar uma laçada bem aqui no ponto baixo e faço um ponto alto e faço um ponto alto aí eu começo daqui tá uma correntinha um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas um ponto baixo aqui no próximo espaço 1 2 3 4 5 correntinhas um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 correntinhas tá cheguei aqui nessa parte do leque vou dar uma laçada aqui entre um ponto e outro bem aqui no meio um ponto alto sem terminar tá dou uma laçada então aqui são cinco pontos eu vou pegar aqui ó nesse ponto do meio tá aqui ó nesse ponto do meio faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui no último entre um ponto e outro faço um ponto alto sem terminar e aqui o arremato ok 1 2 3 4 correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa vem nesse espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 no próximo espaço um ponto baixo agora eu vou fazer 1 2 3 4 correntinhas numa laçada entre um ponto alto e outro aqui um ponto alto sem terminar é só tem uma laçada eu só tem uma laçada eu no último espaço do ano e outro 1 1 2 2 1 2 1 3 1 0 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2ena como a ferramina eliteras a partirem거든요ves do primeiro aqui 1 3 1 e 2 1 2 2 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 U 2 2 3 2 1 1 4 4 3 2 1 2 1 3 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2d1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 acabei de fazer aqui para terminar faço uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo ok uma correntinha aqui nesse mesmo lugar faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse próximo espaço vou fazer um ponto baixo 2 3 1 2 3 correntinhas aqui no próximo um ponto baixo 23 pontos baixos uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 23 uma duas três correntinhas aqui nesse próximo espaço um ponto baixo 23 uma duas três quatro cinco correntinhas agora eu vou virar e vou fazer a mesma coisa tá então aqui no próximo espaço um ponto baixo 23 uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço vou repetir a mesma coisa então é assim que eu vou dar a volta ok até terminar tá bom bem fácil é só no cantinho aqui que eu vou colocar cinco correntinhas ok então aqui para terminar eu fiz as três correntinhas aqui eu comecei com um ponto baixo eu vou fazer mais dois aqui para completar tá agora eu puxo o fio vir aqui do avesso pega aqui no primeiro ponto ao no primeiro ponto baixo desculpa aqui tá puxa lançadinha faço uma correntinha e aqui eu termino tá bom e olha só aqui eu vou puxar aqui tá ele vai se ajustar um pouco mais só tá vendo ok ele ajustando um pouco mais aqui não fica parecendo que tá muito grande tá bom e como é feito com lã né então ele fica meio estranho mesmo tá bom e é isso ao motivo esse motivo aqui foi de uma peça de vestuário que eu vi tá aí resolvi passar pra vocês ok então é isso gente quando vocês forem emendar tá vocês vão emendar por essas argolinhas aqui ó tá então vocês fazem uma correntinha prende lá com um ponto baixo volta fazendo uma correntinha e faz os três pontos baixos uma correntinha prende lá com um ponto baixo na outra peça tá faz uma correntinha e faz os três pontos baixos e aqui no cantinho você faz os três pontos baixos duas correntinhas um ponto baixo no outro quadradinho faz duas correntinhas e volta fazendo o ponto baixo aqui tá e vai prendendo dessa forma ok então é isso gente vocês gostaram deixam joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau